Ai gente, então eu não faço dieta, eu não faço nada, sabe? Eu como de tudo, absolutamente tudo, tudo, tudo mesmo Alface, gelo, maracujá, shakes e chá verde Isso que é comer de tudo Eu como de tudo, gente, pelo amor de Deus Sabe? Assim, eu não sei a Tassi, mas tirando a Tassi Eu nunca vi uma menina que come tanto e sem magra Todo mundo já tá na dieta fitness, gente Todo mundo tá comendo alface, trocando pão por tapioca Sem glúten, sem lactose, tá todo mundo correndo atrás, minha filha Agora você vem com a cintura super definida Aquele biquíni da moda, toda linda, produzida E você me falar que não, que você não faz nada Que você tem esse corpo perfeito Ah gente, por favor, né? Vai enganar a outra, né? Ai gente, sabe? Eu valorizo as coisas simples da vida As plantas, os animais, as naturezas É disso que eu gosto Coisas simples Ah tá, né gente? Engraçado que nas viagens Ninguém tá indo pros legacinhos Ninguém tá indo pro hotel fazenda Ninguém tá indo pra ver bicho, pra comer mato Pelo contrário, né? Só Paris, Orlando O lugar chega, mas abafa, né? Deixa pra lá Valoriza as coisas simples da vida Sei Quando vai fazer vídeo de comprinhas é o quê? Janel Marca brasileira Ajuda aí, gente Que agora me fugiu na minha cabeça Sei lá Óculos originais da Raiban Não tem roupinha da Marisa Não tem roupinha da garota estilosa, né? Não tem essas coisas Mas a pessoa fala Não, eu valorizo as coisas simples da vida E ela tem o iPhone 6 Plus Ela tem o Macbook de última geração Ela tem a roupa que custa 350 reais Ela tem a Melissa que acabou de sair Mas ela é simples, gente Ela é simples Ela valoriza as coisas simples da vida Não, gente Eu e a fulana não estamos brigados É porque é muito trabalho Uma vai pra um lado, outra vai pro outro Eu tava na Alemanha Ela tava em Paris Então tá muito conturbada a nossa agenda Mas a gente não brigou A gente ainda é BFF Eu não briguei com a blogueira X Nós ainda somos super amigas Ai, gente, fala sério No começo da carreira Tinha milhares de vídeos delas gravadas juntas Era a melhor amiga Era comendo Era nadando Era viajando Era tudo Aí do nada Some as fotos das redes sociais De uma com a outra E elas falam que não Que elas ainda são amigas Mas que o trabalho Tá deixando elas muito longe Uma da outra Fala sério, né, gente? É claro que elas não são mais amigas, né? Ai, gente A verdade é que eu nunca imaginei viajar pra Disney Nem pra Paris Nem pra todos os lugares onde eu já fui Pra mim ainda tá sendo um sonho realizado Ter ido pra esses lugares Demais Nunca imaginou viajar pra esse país Já é a quarta vez que você foi, lindinha E você quer falar pra mim Que você nunca imaginou Que você ia viajar pra esse país Pode ser que você nunca imaginou Viajar de graça, né? Sem pagar nada Porque as empresas As patrocinadoras pagam tudo Mas você falar que você nunca Na sua vida Imaginou eu, gente Que não tenho nada Não tenho nem mil inscritos ainda Me ajudar aí, meu povo Eu imagino um dia na minha vida Eu vou estar na Disney Talvez não por causa do YouTube, né, gente? Talvez por causa do meu trabalho Mesmo que eu Esse suor aqui é verdadeiro, tá? Esse trabalho mesmo Mas até eu imagino um dia ir pra Disney Como essa menina Não vai imaginar que ela ia um dia pra Disney? Hum Bom, gente Essa questão sobre quanto Eu ganho no YouTube É muito complicado de explicar, sabe? Envolve várias empresas Vários valores Vários gráficos Várias planilhas Várias coisas Então eu não posso dizer Exatamente pra vocês Quanto eu ganho, sabe? É uma coisa muito complicada pra mim Ai, gente Essa coisa de quanto o YouTuber ganha Já me deixou tão estressada É um assunto que, sério Eu fico, tipo Gente, por que os YouTubers não falam? Tudo bem Eu entendo que tem empresas Que devem fechar contratos com eles Tipo assim, ó A gente vai pagar 3 mil pra você E pra blogueira mais pequenininha A gente só vai pagar mil Então não fala Pra ela descobrir Até aí eu entendo Agora ela não revelar Nem tipo assim Olha, gente Eu ganho entre 5 a 15 Vamos dizer assim No mínimo Eu acho um absurdo Porque querendo ou não Gente, é uma curiosidade Que a gente que tá começando Quer saber A gente quer saber Como chegar nesses passos E eles não revelam Aí quando quer revelar Algum detalhe Eles pegam e lançam cursos Pra gente saber Como fazer Eles lançam livros E aí vai nós lá Vamos lá comprar Vamos comprar o curso Vamos comprar o livro Vamos nós lá Porque a gente é curioso A gente quer saber Quanto que é na verdade Né, gente? Fazer o quê? Ai, gente De verdade Eu prefiro não falar Da minha vida pessoal Tá bom? Vocês tentem entender Meu lado, por favor Eu não quero falar Da minha vida pessoal Tudo bem? Tá combinado assim? Tá namorando Tá namorando Tá namorando Tá namorando Bom, meninas Então é isso Esse é o vídeo Eu espero que vocês Tenham se divertido Um pouquinho comigo Que vocês tenham dado risada Se você se identificou Com uma dessas situações Tipo assim Cara, é verdade A blogueira XY Sempre fala isso Deixa aqui nos comentários Pra mim saber Ou se você mesmo Blogueira já falou isso Para de falar isso Que é muito feia Seja sincera Com as suas leitoras Porque a gente merece Tá bom? Então é isso Um beijo Fiquem com Deus Não percam os próximos vídeos Tem vídeo novo toda semana Me sigam aqui Nas minhas redes sociais Que eu vou deixar Acho que por aqui Tá bom? Eu sempre estou por lá Instagram, Facebook, Snapchat Todo dia Facebook também, tá? Todo dia eu estou postando Alguma novidade lá Pra vocês Seja foto Tudo mais Acompanhe também A minha lojinha Que é Garota Estilosa Eu vou deixar o link Aqui embaixo Pra vocês no Facebook Pra vocês conferirem As novidades Tá bom? Então é isso Beijos Não deixem de comentar E dá muito, muito, muito Curtir aqui pra mim Pra mim ver Se vocês gostam ou não Desse tipo de vídeo Pra mim estar continuando Ou não, tá bom? Então é isso Fiquem com Deus Tchau Tchau Tchau